FLACK BOMB! FLACK BOMB! FLACK BOMB! Ativaram a bomba! O nego não tirou nada do maluco! Como é que pode isso? O cara tá comendo! Olha lá a merda! Ela não conecta o B! Meu time é maluco, cara! Tadinho deles! Carabazinho aqui! Ah, está dando até pena! Tadinho foi esse, hein? Tadinho deles! Ah, está dando até pena! Tadinho deles! Tadinho deles! Tadinho deles! O que você quiser! Escolher um servidor com o melhor ping possível! E se conectar! Simples, rápido e fácil! Quer mais? Então é simples! Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS! Assim eu quero ver o teu jogo travado! Esquece! Estourado! Não é felicidade que te faz gratidão que te faz feliz! Opa! Boa noite! Frase do Guinho! O tipo de arma é para o meu inovaário! Vem! Flase do Guinho! Flase do Guinho! Flase do Guinho! Um... Flávio! Flase do Guinho! Flase do Guinho! Calma! Flase do Guinho! O tipo de arma é... Flase do Guinho! Olha o time largando no meio de mim Pô, vai dar merda Sabia, pico O que? Deixa eu conectar todos Todo round é isso, cara Meu Deus, eu vou ficar no meio, próximo round Aí os cara rusha a B, tá ligado? Porque os cara tem sensor De onde eu tô, velho Os cara não vem na minha nunca O cabão tá dando lá, velho Ativaram a bomba O nego não tirou nada do maluco Como é que pode isso? Bomba na A Nós vencemos Olha a merda ali no colec B Olha a merda de novo ali no colec B O cara tá comendo Olha a merda lá no colec B Meu time é maluco, cara Vai pro caralho, vai doidão Vou jogar canto, mano, tchau Tchau, mano Mano, eu vou esperar o plant, cara Se eu andar aqui, eu vou tomar de lado Nem me vida Ativaram a bomba Ah, só tem louco nesse time Todo round, mesma coisa Flash Malquetar Achando que eu não vou, né, Ana Banana Bomba na A Achando que eu não vou te comer, Ana Banana Netinha desse jeito aí, Ana Banana Nós vencemos Eu persegui o... Esses ervas Passou a mira pelo cara Granada, eu escolho você Não sou nada, passou nada Falou que vocês estão de fuzil, vocês não dão um tirinho, não? Nem um tirinho, não? Você não vai acertar nem um tirinho Não vai, não vai Tá no meu time, né? É óbvio que não vai Ah, agora tu quer atirar em mim Tu tá com essa alp velha aí, só fazendo barulho Porra, não pode, hein? Ah, ah, ah 2x1, os caras perdendo trocação, né, né Não pode Ainda ficou... Na moral, mano Na moral Tem que apanhar de vassoura, viu Mané, eu escrevi pãozinho aqui E os caras não rusharam mais Que isso, cara? Eu não tô falando Que quando os caras Sabe que aí eles começam a dar um cruzinho Não rusharam uma vez agora Salve, meus queridos Tá procurando o ZP rápido E mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom Que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Corre, todo mundo pro B Perdi isso esse cara Granada, eu escolho você Tomaça deles Lá sozinho deles Não quero mais me hanca Pô, vocês não vão entrar, não? Vai que eu mato 5? Fala, porra! Esperando o que, meu irmão? Era uma desgrama. Eu já dei tiro, né? Gente, não foi esse, hein? Tadinho deles! Mas tá dando até pena! A bomba tá na... Uhul! Ganhamos! Granada, eu escolho você! Como te botaram um player? Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui! Ah, corre, 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 corre! Tá me achando aqui. Cuidado com o Flash! Ah, que é isso aqui, mano? Tic-tac, tic-tac! Uhul! Ganhamos! A vida deles acaba por aqui! Porraça! Flash! Você não perde a cabeça! Ah, na banana eu vejo o bicho! Agora a fuma que tiver! Flash! 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 Fire! Fire! É claro que ganhamos! Flash! 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 Todos para o barbear! Olha a fumaça! Fumaça! Oxe, não sei... Ah, mané... Fumaça! Flash! FIRE THE PRAISE! FIRE THE PRAISE! GANADA! FIRE THE PRAISE! Pô, o cara fugiu! Ele tá menos 60 e vai ficar dando a punha Tudo fundo de novo, pô! Não fode o bagulho desse Vou morrer? Eu vou! FIRE THE PRAISE! 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 Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Corre todo mundo pro ar Corre todo mundo pro ar Fumato aberto! Corre todo mundo pro ar Corre todo mundo pro ar Caralho, vai dar merda esse ato Boa Cuidado com o flash Granada! EU ESCOLHO VOCE! A cara do nada tubula T짝 ανα Eu apareço na balada Du nada Corre todo mundo pro ar Corre todo mundo pro ar Pô, mas é assim, mano O cara comeu lá É isso sempre, bó Porra Pô, você não toma HS, meu queridão Seu xinguiling exótico Vixi, eu não ganhei E ela tomou ganhando um penalti Tirou nada Você tá com a arma gostosa Porra Acesso Vai dar nunca assim, cara Caralho, acesso Ganhamos Pede, me liga Granada, eu escolho você Porra Ah, ele morreu, mano É, eu tô chapando Fumaça neles O que é isso? Tô morrendo de... Bala tipo essa Cuidado com o flash Ganhamos Ai, mano, que morrendo do nada, mano Caralho, taca Taca a Tati aí também Taca um cachorro morto em mim Caralho, taca um cachorro morto em mim E tipo esse, hein? Paralho, pena Paralho, é o puni Caralho, deles Eu vou... ali, descansar. Ganhamos! Por que fora delas? Vocês têm uma chance. Aproveitem. Ah, pique seu invisível aqui na tela. Esse cara ia tomar um atabão com sopa de invertido. Ganada! Salve, manin. Opa! É claro que ganhamos! Atapimbas! Salve, manin. Salve, manin. Onde eu compro a Rodeode? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas podem copiar, mas original só existiam. Iuhi!